E ela disse que curti o meu jeans E ela não sai de cima de mim Sou seu Black Prince Vou na mais de cem E ela disse que curti o meu jeans E ela não sai de cima de mim Sou seu Black Prince Vou na mais de cem Te avistei depois do show, cê tava tão mais Meus olhos já estão em você Até que senta perto, só que eu quero bem mais Te mostrar meu mundo se você quiser Curtiu meu jeans Noite sem fim Ice e palafine Ligou pra mim Não atendi Não quis discutir Baby eu tenho show Depois de botar fogo no baile eu tenho voo Baby me esquece, eu nem sei pra onde eu vou Baby me esquece, eu nem sei pra onde eu vou E ela disse que curti o meu jeans E ela não sai de cima de mim Sou seu Black Prince Sou seu Black Prince Eu colo eu me sinto um rei Hey, 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 hey Não sai da minha cabeça, não sei o que eu faço que são Hey, 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 hey Hoje eu entro pela sua janela quando só aparecer eu meto pé Tô na vibe de matar esse drink azul, yeah Vou gastar todo meu visa nessa bolha Se eu gostar vou te levar pra zona sul Chegando lá o quarto vira no YouTube, yeah Flex, olha pra mim, tô flex, yeah Posa no meu Rolex, yeah Pra ele igual Giroflex, yeah Ela amando flash, yeah Reflete no cap, yeah Gosto da minha vida, mesmo a cordova é por Max, yeah E ela não sai de cima de mim Ela quer só beber do meu link Quer dar um rolê de Lamborghini Ela sabe que seu tom não sou um R E ela disse que curti o meu jeans, yeah E ela não sai de cima de mim, yeah Sou seu Black Prince, yeah Vó na mais de 100, yeah E ela disse que curti o meu jeans, yeah E ela nem sai de cima de mim, yeah E ela disse que curti o meu jeans O que é isso?